2014 fecha com um recorde do ProUni, o programa Universidade para Todos. Foram concedidas mais de 306 mil bolsas integrais e parciais para que estudantes de escola pública fizessem o curso superior em instituições privadas. Esse é o maior número de bolsas criadas pelo programa no período de um ano. Em 2015, Camila, de 19 anos, vai cursar o terceiro semestre de Direito em uma universidade privada na cidade de Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília. Desde o início deste ano, Camila é bolsista do programa Universidade para Todos, o ProUni. A jovem conseguiu o benefício a partir da boa nota que tirou no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013. Agora, Camila tem a mensalidade da faculdade de R$ 1.500,00, paga integralmente. Graças ao ProUni, muita gente tem acesso à universidade agora e tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho um pouco melhor, né? Sem ter que pagar depois e poder evoluir bastante e contribuir para o crescimento do país também. Em janeiro, o programa Universidade para Todos vai completar 10 anos. De 2005 a 2013, foram mais de 1 milhão e 200 mil estudantes inseridos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, com pagamento de bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Neste período, foram concedidas mais de 873 mil bolsas integrais e cerca de 400 mil bolsas parciais, o que representam 31% das pessoas beneficiadas. O programa é dirigido a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas integrais de instituições particulares. Somente em 2014, o ProUni ofereceu cerca de 306 mil e 700 bolsas integrais e parciais a estudantes do ensino superior de todo o país. Este número representa recorde anual de bolsas concedidas pelo ProUni desde que foi criado em 2005. Em quase 10 anos, o programa que tem o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil tem mudado histórias dos bolsistas. Quem confirma é a própria Camila. Eu conheço muita gente no mesmo curso que eu e em outros cursos, muita gente fazendo pelo ProUni. Muita gente que teve acesso à universidade graças ao ProUni. Muita gente.